Alô meu azul e branco de Congonha Santana do Agreste Alô nascidos da Portelinha Tem, tem Venha comigo Os aspiradora, minha vida Congonha Santana do Agreste Tão linda assim A Portelinha virou carnaval Minha cidade dos profetas Minha escola juventude Toca na pele A Portelinha é minha escola Minha Santana do Agreste E nosso povo na avenida Vai Hoje minha nascidos vem mostrar Canta minha cidade na avenida Na Elianstal Derrama o meu senhor Nosso povo vem cantar Minha nascidos na avenida É Congonha da cidade Os profetas vem cantar Derrama o meu senhor Minha nascidos vem mostrar Minha querida de Santana Minha querida dos Agreste E o povo vem cantar Hoje o povo vem cantando Do povo e agora cantar Hoje a nossa comunhão Hoje a minha escola vem mostrar Hoje a nossa portelinha cantar É Congonha geral É Congonha geral É Escola cantar Hoje a minha escola é Lias Danto E hoje cantar A minha nascidos E hoje da cidade dos profetas Luz a minha nascidos na avenida Luz a guiadora Me ilumina Como é a cidade cantar Tão linda Tão linda assim A portelinha virou carnaval O nosso povo vem cantando E nosso povo da cidade Toca na pele A portelinha vem mostrar A minha escola é Lias Danto E vem mostrar Luz a Estalto Hoje a nascidos vem mostrar Cantar Nosso povo da cidade Hoje vem o mal Derrama meu senhor A nascidos vem mostrar Da cidade da Tieta É Congonha de Santana O Agreste vem mostrar Derrama ao meu senhor A Nascidos vem cantar Hoje a nossa de Santana E a querida dos Agreste Nosso povo vem mostrar Hoje é na avenida O povo irá Hoje é escola cantar O hino enfia E a Nascidos vem cantar O nosso povo Cuida a nossa felicidade Hoje é o povo na avenida Cantando Hoje é a minha Nascidos O povo agora vem mostrar A potelinha Hoje é escola de samba E hoje é a Nascidos A minha potelinha Na praça da revista E hoje é a Nascidos A minha potelinha A minha Nascidos cantar A minha escola E o povo cantar A Nascidos a potelinha Rosa expiradora de 2012 a Nascidos da Portelinha foi vice campeã e subimos pro grupo especial valeu meu presidente Juvenal Antena alô mestre Buda a tabajara da Portelinha de Congonha Santana